Agora! Fecha, fecha! Fecha, fecha! Ficou a bola! 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 Ô, Caio! Bateu pro gol, Samuel? Hahaha! Samuel, você bateu pro gol essa? Ficar é como está? E aí, a bó! shoax… leader! Ficou a bola! ... . 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 Foi igual o laço Um bicudão